B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Estudei com a dona Felomena Professora da Vila Tacauã Lá no quadro negro de manhã Escrevia lição pra se estudar E depois começava a se arrumar Enfrentando aqui só uma vedete E a turma olhando a toalete Na festa não nem podia bater Felomena vendo tudo calada Gritou para a turma responder Um B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Eu sentado na frente estudava E olhava ligeiro lá pra mesa Porque tinha cinema sem desfeita Felomena deu pra desconfiar Porque a turma parou de soletrar Levantou-se e foi logo perguntando O que é que vocês estão olhando E por que tem aqui tanto sossego Eu então respondi pra Felomena Eu estudei olhando pra de negra Um B com A, B, A, B, A, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Estudei com a dona Filomena Professora da Vila Tacaúi Lá no quadro negro de manhã Escrevia a lição pra se estudar E depois começava a se arrumar E pintando aqui só uma vertete E a turma olhando a toalete A festa não nem podia bater Felomena vendo tudo calada Gritou para a turma responder Um B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Eu sentado na frente estudava E olhava ligeiro lá pra mesa Porque tinha cinema sem desfeita Felomena deu pra desconfiar Porque a turma parou de soletrar Levantou-se e foi logo perguntando O que é que vocês estão olhando Por que tem aqui tanto sossego Eu então respondi a Filomena Eu estudei olhando o quadro negro Eu sei lá pra lá pra ver Eu sei lá pra lá pra ser